Boa tarde, pessoal! Meio dia e um eu nunca fui tão pontual, hein? Hoje, voltando com as nossas lives, tive esse tempinho de férias, tantos perrengues, eu passei antes das férias, gente. Mas, enfim, como tudo se ajeita e como só o tempo ajuda as coisas a se apaziguarem, estou aqui para as nossas lives sempre de terças e quintas-feiras, tá? Então, continuaremos com as nossas lives ao meio-dia, por enquanto, até que as coisas se organizem ainda melhor e a gente consiga fazer no horário que todo mundo consiga estar aqui. Por enquanto, eu vou fazendo as lives e as lives ficarão gravadas aqui para vocês, porque eu sei que meio-dia é um horário muito complicado. Então, bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e essencial, que são os exames que precisam ser solicitados regularmente para o acompanhamento do diabetes. Então, quem sou eu? Eu sou Cris Azolini, sou nutricionista especializada em diabetes, mas também sou bioquímica. E por isso, estarei aqui hoje falando com vocês sobre os exames laboratoriais. E eu vou explicar quais são esses exames e por que eles são importantes e como a gente pode usar essas informações para melhorar o controle, o controle glicêmico e a saúde dos nossos pacientes com diabetes. Por isso que o tema de hoje é exatamente esse, o nosso título. Os exames essenciais que o nutricionista pede ou deve pedir para análise regular do paciente com diabetes. E, olha, entender e solicitar esses exames é fundamental para ajustar o tratamento do paciente, seja a alimentação, seja os medicamentos e incentivar a mudança do estilo de vida. Afinal, a gente sabe que o controle do diabetes precisa ser extremamente cuidadoso. Mas por que esses exames são tão importantes? Bom, primeira coisa, porque monitorar os níveis de glicose e outros marcadores ajuda a gente a fazer ajustes que são necessários para prevenir problemas sérios que vão vir lá na frente. Os problemas futuros do diabetes, as complicações em diabetes, que parece, eu falo para o paciente assim, parece um reino tão, tão, tão distante, mas o reino tão, tão, tão distante um dia chega, né? E as consequências do mau controle do diabetes, elas são graves, graves e irreversíveis. E é importante a gente conscientizar o paciente, mas como eu digo, muitas pessoas, elas têm a síndrome do super-herói. Acham que nada vai acontecer com elas. Então, é importante também a gente fazer uma educação positiva com esses pacientes, porque para eles enxergarem o quanto isso é necessário e fundamental para a saúde deles e para a vida deles, tá? Então, a ideia é olhar para o quadro todo do paciente, para que o acompanhamento seja o mais completo possível. Então, por isso que eu vou abordar os exames que eu julgo mais importantes, porque não adianta a gente ficar pedindo também milhares de exames. A gente sabe que nem todo mundo tem plano de saúde, nem tem pessoas que precisam pagar os exames particulares. E isso tudo encarece. Então, a gente tem que fazer uma checagem simples daquilo que é mais importante para o acompanhamento do diabetes, para o acompanhamento do todo, né? Olhar exames importantes que vão nos trazer informações que são importantes, tanto para o tratamento nutricional, quanto para o tratamento médico. E por que eu estou falando de tratamento médico? Porque muitas vezes o nutricionista é o profissional que mais vê o paciente com diabetes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho pacientes que chegam a vir anualmente, durante um ano, durante todos os meses, durante um ano comigo. E vai no médico a cada seis. Por quê? Porque o controle do diabetes, depois de ajustadas as medicações, ele é alimentar, né? E atividade física. Então, até a gente ajustar e o paciente se sentir seguro, ele acaba vindo o ano inteiro. Ok? Então, nesse sentido, eu vejo mais o paciente do que o médico. Então, é importante a gente estar alerta para algumas situações em que, às vezes, a gente vai ter que encaminhar, anteceder a visita do médico, né? Dozer para o paciente. Você vai voltar em seis meses, mas, diante desse exame, você vai voltar um mês que nem para o médico. Por quê? São situações que vão acontecendo ao longo do período de tratamento e que nós temos obrigação de corrigir no nosso paciente. Então, o primeiro exame que é fundamental para a gente avaliar o paciente com diabetes para o acompanhamento, é um exame que, com certeza, vocês são muito familiarizados com ela, que é a hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada mede como estava a glicose nos últimos dois a três meses, né? 90 dias, no geral. Quando o valor da hemoglobina glicada está alto, significa que a glicose, a glicemia ficou descontrolada e que a gente precisa ajustar a dieta ou precisa ajustar os medicamentos. Para pacientes com diabetes tipo 1, um bom controle da hemoglobina glicada é, geralmente, considerado quantos valores estão abaixo de 7%, tá? Principalmente, por quê? Porque o paciente com diabetes, ele tem o tipo 1, ele tem o diabetes diferente do paciente com o diabetes tipo 2, tá? Então, pensem assim. O diabetes tipo 1, ele não tem nenhuma produção de insulina. O diabetes tipo 1 é zero, o pâncreas está zerado de insulina. No paciente com diabetes tipo 1, se ele segue o tratamento dietoterápico e ele tem secreção de insulina própria endógena, então, a gente tem que colocar hemoglobina, uma meta de hemoglobina glicada mais rigorosa para ele, porque ele tem condições de fazê-lo. No diabetes tipo 1, as flutuações glicêmicas, os picos e os vales, eles são mais constantes no paciente, assim. Então, a hemoglobina glicada desse paciente é difícil de manter uma média muito baixa. Então, nesses pacientes, mantendo uma hemoglobina abaixo de 7, nós já temos um bom controle, tá? E isso está em todas as diretrizes, inclusive na diretriz do America Diabetes Association, que é a Associação Americana de Diabetes, aonde nós, também da Sociedade Brasileira de Diabetes, nos baseamos, tá? Esse nível de hemoglobina glicada sugere que o controle glicêmico do paciente com o tipo 1 está adequado e que isso vai diminuir as complicações a longo prazo, como doenças cardíacas, os problemas renais e os danos nos nervos, tá? Mas não esqueçam que é importante sempre individualizar essa meta pra cada paciente. Tem que levar em consideração fatores, por exemplo, como a idade, o tempo de diabetes e o risco de hipoglicemia e até outras condições de saúde. Algumas situações, como por exemplo, em crianças e idosos, é recomendado um alvo, uma meta de hemoglobina glicada em torno de 7,5% a 8% pra evitar a hipoglicemia severa, tá? Por quê? A hipoglicemia severa no idoso é um risco muito grande, pode ser fatal. Até porque os sintomas da hipoglicemia no idoso são mais neuroglicopênicos do que neuroglicogênicos. O que significa isso? Ele fica com confusão na fala, ele não consegue deambular. Então, ele tem dificuldades que, aparentemente, pro cuidador, parece que esse paciente está tendo um AVC e, na verdade, ele está tendo uma hipoglicemia. Por quê? Porque os sintomas neuroglicogênicos, que são aquele suor frio, tremor, o idoso quase não sente. Ele já vai sentir os sintomas que são neuroglicopênicos, que são neuronais. Então, por isso que, aparentemente, ele fica com sintomas parecidos com um AVC. E, normalmente, o cuidador acha que ele está tendo um AVC e não se atenta que isso pode ser uma hipoglicemia. Então, é importante deixar essas metas do paciente idoso mais frouxas. Para as crianças também, por quê? Porque as crianças, elas frequentam a escola, então é muito perigoso ter hipoglicemia na escola, severa, né? A gente teve casos de crianças que já chegaram, infelizmente, a falecer na escola. Por quê? Porque a escola também precisa de educação em diabetes e as pessoas não têm contato com o diabetes. Então, eles não sabem socorrer uma criança com diabetes. Isso é muito importante. Se alguém que estiver escutando essa live depois ou estiver aqui... Oi, Tati, oi. Aparecida, tudo bem? Para vocês atenderem crianças, é importante que vocês tenham um planejamento de ir para a escola da criança fazer educação em diabetes pelo menos em um momento, né? Para, principalmente, eles saberem reconhecer e socorrer uma hipoglicemia. Muito bem. Falamos de hemoglobina glicada. Agora, vamos falar da glicemia de jejum. A glicemia de jejum é a medida da glicose depois de oito horas de jejum, pelo menos. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê o controle diário sem a influência da alimentação. Então, se o paciente usa insulina, a gente vê se a insulina está numa dose correta com a glicemia de jejum, tá? E também a gente vê a ação do medicamento. Alguns medicamentos que o paciente está usando, quando não tem a influência do alimento e durante a madrugada não tem, a gente sabe se o medicamento, a insulina está agindo direito, né? E outra coisa muito importante que a glicemia de jejum nos traz, além disso, é como esse resultado. Porque o resultado da glicemia de jejum no paciente com diabetes, quer dizer, além de um controle do diabetes, em parte, como o corpo, ou vamos falar de fígado, né? Está recebendo a resposta à insulina, se assim eu posso dizer. Por quê? A insulina, quando a gente está produzindo, é ela que bloqueia a gliconeogênese hepática, certo? Ela diz, opa, pode parar o fígado de produzir glicose, tá? Eu estou aqui e estou trabalhando, não preciso mais. Quando o paciente tem diabetes, ou quando ele tem resistência à insulina, o fígado não responde ao comando da insulina para parar de produzir glicose. E ela continua, e o fígado continua produzindo. Então, quando o paciente vai fazer uma glicemia de jejum e ele não está diagnosticado com diabetes ainda, e ele tem uma glicemia de jejum alterada, o que a gente está vendo? A gente está vendo que esse paciente, ele tem uma resistência à insulina, aonde o fígado não responde mais à resposta da insulina, e continua produzindo glicose mesmo num período não alimentado. E a glicemia amanhece alterada, tá? Então, isso indica que esse paciente pode ter um pré-diabetes. Nessa situação é interessante a gente fazer uma curva glicêmica, e hoje o rastreamento do diabetes inclusive mudou em relação a isso, porque a gente consegue pegar precocemente se esse paciente já tem um diabetes de início. Antes, a gente demorava muito para pegar. Por quê? Porque quando a gente fazia uma curva glicêmica, a gente via o resultado da curva em duas horas. Se ela estivesse acima de 200 em duas horas, esse paciente tinha diabetes. Só que hoje não é mais assim. Hoje, se esse paciente tem uma alteração de uma hora na glicemia de uma hora após a ingestão de 75 gramas de glicose anidra, a gente já vê que ele tem a perda de primeira fase da secreção de insulina, e ele tem um pré-diabetes. Ou seja, a gente consegue pegar isso precocemente. E o que a gente precisa fazer aqui? Tratamento nutricional. Nesse estágio, aqui, o tratamento não é farmacológico, é nutricional. Porém, se a gente vê que esse paciente tem uma resistência à insulina muito grande, muito acentuada, muitas vezes é necessário o uso de medicamento. Então, a glicemia de jejum reflete como está a glicemia desse paciente sem interferência do alimento e como está respondendo esse fígado para a produção de glicose hepática via gliconeogênese. Entenderam isso? Beleza! E aí, outro exame importante para o acompanhamento é o perfil lipídico, tá? Então, é importante a gente avaliar o colesterol, o LDL, o HDL e os triglicerídeos, tá? Porque quem tem diabetes tem um risco maior a ter problemas cardíacos, muito maior, tá? É super importante ficar de olho nesses parâmetros, nesses números, para ajustar a dieta do paciente. Por quê? Porque esses pacientes, eles têm uma coisa chamada disfunção endotelial. E a disfunção endotelial associada, né, a quantidade de, a números altos, né, elevados de LDL e colesterol, faz uma formação de placa de ateroma na artéria e isso pode levar o paciente a ter um infarto muito precoce. Além de que ele pode ter um AVC, tá? Então, a gente tem que olhar para esses números, ficar atento e por isso que muitas vezes o médico vai prescrever uma estatina. Às vezes a estatina, ela é muito mais preventiva, tá? Porque esses pacientes com disfunção endotelial, eles têm uma propensão muito maior a, então, a cúmulo de pacientes. Hoje, gente, minha mãe ligando bem na hora da live, né? Então, é importante olhar esses números e muitas vezes... Ela ligando de novo. Gente, me dá som... Voltei? Voltei, né? Voltei. Então, olhar os números é importante, tá? E outra coisa que é fundamental ao nutricionista entender. Quando o paciente está usando estatina, vocês vão olhar um exame laboratorial do paciente e vocês vão ver que o colesterol está bom, que o HDL está baixo, mas ainda está mais ou menos, que o LDL está baixo, mas isso está baixo por conta do medicamento. Muitas vezes, o paciente olha isso e diz assim... Nossa, o colesterol está bom e continua tomando remédio. É importante que vocês incentivem, sim, o paciente continuar, tá? Porque se ele não tiver emagrecido, ele tiver resistência à insulina, ele tiver um quadro de síndrome metabólica, é muito difícil pela situação inflamatória desse paciente, produzindo TNF-alfa, né? Fator de necrose tumoral. Todas essas citocinas inflamatórias, ele diminui o colesterol só com a alimentação, tá? Vão incentivar, sim, a alimentação dentro daquele contexto de saudabilidade, com gorduras monoinsaturadas, insaturadas, fazer uso do azeite, do ômega para baixar triglicerídeo, incrível, tá? Mas, incentivar o paciente ainda, quando ele estiver com todo esse quadro, é importante. Só depois que esse paciente perder peso, mesmo assim, tem que avaliar esse paciente para ver se realmente ele vai poder ficar sem os medicamentos. Ele tem que ter uma mudança muito grande de estilo de vida. Além de que, é preciso olhar não só para o diabetes, é preciso olhar também para ver se esse paciente, ele tem um histórico familiar de hipercolesterolemia. Por quê? Pacientes com histórico familiar de hipercolesterolemia, eles têm... É difícil que a dieta vá resolver, ameniza, mas não vai resolver 100% e eles precisam do medicamento, tá? Então, cuidem com isso. Lembrando que os pacientes que usam estatinas, eles podem ter mais dores, tá? E não confundam essas dores com dor neuropática, principalmente naqueles pacientes de diabetes inicial. A estatina, por inibe colesterol, ele também inibe a via das coenzimas, né? Então, esse paciente vai ter dificuldade, vai ter mais câimbras, né? Por ter essa via inibida. Então, é importante, sim, você complementar o tratamento médico com o tratamento nutricional. E muitas vezes, uma coenzima Q10 ajuda a aliviar bastante os sintomas que são de efeitos colaterais da própria estatina, ok? Então, essas dicas aí são importantes pra vocês levarem aí o tratamento do paciente adiante. Outra coisa, avaliar, então, é muito importante a gente avaliar a taxa de filtração glomerular dos nossos pacientes com diabetes. Essa é outra coisa que tem que olhar. Por quê? O paciente com diabetes, ele tem um espessamento do glomérulo. Isso por conta da hiperglicemia. Fazendo uma hipertensão nesse glomérulo, um espessamento do glomérulo. E eliminando, então, o que não pode sair, que são as albuminas. Essa família de proteínas que a gente tem que ficar muito atento. O rim não pode, então, nós não podemos perder proteína na urina. Então, a gente tem que avaliar. E um dado muito interessante é que vocês avaliem a microalbuminúria. Por quê? A microalbuminúria, ela nos dá, então, oi Thale, tudo bem? Ela nos dá um parâmetro de avaliação renal de doença precoce. Então, a gente consegue pegar precocemente essa doença renal, antes de deixar ela acontecer, como se fosse uma pré-doença renal. Então, o paciente está com microalbuminúria alta, nós temos que trabalhar em cima desse rim. Ah, muito obrigada, gente! E eu tenho as minhas melhores alunas, né? Sempre! Meu Deus! E eu tô com a aluna do Renê, aqui a Ingrid também. E eu tô aqui, Thale, falando de exames laboratoriais. Você chegou bem na hora da microalbuminúria. Então, a microalbuminúria pega a doença renal precoce, que a creatinina não pega. Quando a creatinina está alterada, o paciente já tem a doença renal instalada. Isso é super importante. E a gente tem que pegar precocemente. Pra quê? Pra fazer o paciente voltar pra trás. Quando a gente mostra pro paciente que a gente já tem uma microalbuminúria alterada e que a gente já tá tendo comprometimento desse rim, é hora de voltar pra trás. Glicemias controladas de forma mais rigorosa. O paciente tem que saber isso. E muitas vezes, na situação onde a microalbuminúria está levemente alterada, nós não precisamos ainda diminuir proteína. Mas nós temos que melhorar a glicemia. Essa glicemia tem que estar 100% boa, tá? Tem que estar aí com uma glicada abaixo aí de 7. Como eu disse pra vocês, no paciente com tipo 1, 7 é muito bom. E se ele tem um acometimento renal, nós temos que descer essa hemoglobina. Por isso que nós temos que individualizar esse tratamento, ok? O que mais que é importante? A gente avaliar a função tiroidiana do nosso paciente. Então, você veja. A gente já olhou várias coisas, né? Olhamos o fígado, sob o aspecto da glicemia em jejum. Olhamos o controle da glicemia pela glicemia em jejum. Olhamos também medicamentos e insulina pela glicemia de jejum. Olhamos a média glicêmica do nosso paciente. Já falamos de metas mais frouxas para idosos e crianças. Já falamos do lipidograma para doença cardiovascular. Já falamos do rim. Olha como a gente já foi olhando muita coisa no nosso paciente, né? E agora vamos falar da tireoide. Por quê? Que nós devemos acompanhar o TSH e o T4 livre dos nossos pacientes. Porque nós temos que avaliar se esse paciente, principalmente os pacientes com diabetes tipo 1 ou com histórico familiar de hipotiroidismo. Lembrando que como o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, os nossos pacientes podem desenvolver outras doenças autoimune. É muito comum que seja a tireoide de Hashimoto. Como que a gente avalia isso? A gente avalia com o TSH para ver se ele está alterando. E também a gente avalia olhando os anticorpos. É importante a gente olhar para os anticorpos antitireoidianos. Por quê? Porque os anticorpos, se tem, é assim como os anticorpos que a gente olha para o pâncreas, né? O antigade, o anti-insulina, enfim, todos os outros. A gente tem que olhar para os anticorpos da tireoide. Então, se a gente tem anticorpos altos e eles estão fazendo, estão alterados, estão aumentando, a gente tem que controlar essa doença autoimune. Fazer o controle para que ele não desenvolva a tireoide de Hashimoto. Como que nós vamos fazer isso, né? Dentro da nutrição. Existem estudos mostrando que o uso de selênio pode travar o anticorpo antitireoglobulina. E outra coisa também, tratando o intestino, né? A gente precisa tratar esse microbioma intestinal. Então, eu acho muito válido a gente pedir, então, aqueles testes que a gente vai avaliar a microbiota intestinal desse paciente. E trabalhar em cima da microbiota, logicamente, trabalhando com, não só suplementando probióticos, mas trabalhando com a introdução de alimentos que melhoram a microbiota, as fibras. Isso é uma coisa que você vai conversar com o seu paciente à medida que você vê um exame alterado dessa forma, tá? Porque depende, a prevenção depende não só da suplementação, mas do tipo de alimentação. Não adianta você suplementarem probióticos para que esse paciente não venha desenvolver uma tireoide de Hashimoto se esse paciente continua comendo açúcar, gordura e uma baixa ingestão de fibras e micronutrientes que são essenciais para isso. Não adianta nada. Aí, a gente fica a pé. Outro ponto importante é por que pedir T4 livre? Eu acho que vocês veem frequentemente muitos clínicos, né? Principalmente os médicos generalistas pedindo T4 total. T4 total não adianta nada, tá, gente? Por quê? O T4 total, ele está ligado à albumina, à proteína. Não tem como avaliar. Então, a gente tem que pedir o livre, que é o que circula. É o que realmente, ele vai, é a fração livre do T4 que vai ser transformada em T3 e que vai realmente fazer a ação que precisa fazer, tá? Então, não adianta olhar o total que está grudado lá com a albumina. Aquele T4 total que está grudado à albumina, ele pode estar normal, ele pode estar alto, que pra nós tanto faz. Ele está grudado com a albumina, ele não tem função nenhuma, tá? Agora, o livre é o que está trabalhando, é o que está funcionando, é o que vai ser convertido em T3 e que vai fazer a ação. Então, sempre olhar o T4 livre. Não preciso olhar T3. Por que a gente não olha T3? Porque nós dependemos de ter T4 pra fazer o T3. Então, se eu não tenho T4 livre suficiente pra ter T3, então não adianta eu ter o exame de T3. Então, entendeu? Por isso que, normalmente, vocês que estão trabalhando com especialistas, né, endocrinologistas, vocês vão ver que o médico pede TSH e T4 livre. Por quê? Porque é o T4 livre que tem que ser analisado. E, obviamente, o próprio TSH. Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Então, gente, é isso. Eu trouxe essa questão dos exames laboratoriais pra vocês. Os principais que eu julgo necessário, principalmente pra aquele paciente que não tem tantas condições financeiras. Mas a gente olhar o basicão é super importante. Já nos traz muitas referências daquilo que o paciente tem ou não, tá? Eu acho que eu espero... Ah, colocou uma dúvida na caixinha. Vamos ver, porque eu sou ruim de caixinha. Peraí. Peraí, ingrediente. Aqui. Tem. 75 gramas de glicose do exame é semelhante à quantidade de uma refeição? Até é, Ingrid. Aham. 75 gramas é semelhante a uma refeição. Mas por que não é válido? Porque quando a gente usa a glicose anidra, nós temos uma absorção, né? Muito rápida dessa glicose. E do alimento a gente não tem. Mas ela é semelhante sim. E eu acho bem legal você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que eu ensino bastante para os... Principalmente as minhas alunas que vão ter aula de exames laboratoriais e de contagem de carboidratos, que é um parâmetro muito legal para quem tem diabetes tipo 2 e que fez a curva glicêmica. Quando esses pacientes entram em tratamento para o diabetes tipo 2 e que recentemente fizeram a curva glicêmica, usando 75 gramas de glicose anidra, a gente tem uma resposta glicêmica a essas 75 gramas. Então, é um parâmetro de quanto a gente tem que diminuir de carboidrato desse paciente em resposta a essa glicose que foi utilizada. Por quê? Essa glicose que foi utilizada, a glicose de 75 gramas do laboratório. Porque a resposta será semelhante, só que em tempos diferentes, entendeu? E dependendo do alimento que ele coma, se isso está ou não combinado com fibras. Então, é um parâmetro muito legal para a gente começar a iniciar um tratamento nutricional bem efetivo para o nosso paciente com diabetes. Mas o exame do laboratório é válido somente com o uso da glicose, por ser uma glicose de absorção praticamente imediata. Entendeu? E é isso, meus amores. Acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui. Se vocês têm mais alguma dúvida, senão eu vou deixar vocês almoçar. Não sei se vocês já almoçaram. E para as minhas meninas da pós-graduação, já vai sair o calendário das aulas ao vivo, né? Que nós teremos. Então, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus e até quinta-feira com a nossa live. Se alguém tiver um tema para sugerir, agradeço de coração. Porque a pessoa está tendo que ser muito imaginativa. Diabetes gestacional pode ser revertida só com alimentação ou hormônios da gestação realmente atrapalham. Vanessa, muito legal a tua pergunta. Incrível. Eu tenho duas situações para te colocar para você, para colocar aqui para você. Bom, os hormônios do diabetes gestacional, eles são realmente bastante hiperglicêmicos. Então, é natural e fisiológico que as pacientes com gestantes desenvolvam uma resistência à insulina. Rapidamente, eu vou explicar isso aqui para vocês. Por que é fisiológico? É necessário que a mãe tenha as glicemias dela aumentada. Porque essa glicemia aumentada é que vai nutrir o feto, tá? E fazer com que ele cresça e se desenvolva. Então, a resistência à insulina na gestação, ela é fisiológica. O que que acontece? Quando que ela se torna partológica e vira um diabetes gestacional? Quando as células betas do pâncreas da mãe não conseguem compensar a resistência à insulina. E aí entra o diabetes gestacional. Por isso, o tratamento de primeira escolha para o diabetes gestacional é sim o tratamento nutricional. E não medicamentoso. Então, sim, é possível controlar o diabetes gestacional somente com o tratamento nutricional. Reverte o diabetes gestacional? A gente não pode usar essa palavra como reverter o diabetes gestacional. Porque o diabetes gestacional, ele vem pela falta dessa produção de insulina compensatória da mãe. Entendeu? Então, a gente não pode dizer que reverte. Vai reverter no momento que o nenenzinho sair. Ela tem controle durante o período gestacional. Se o controle alimentar não for suficiente para manter as glicemias dentro do controle e segurar a resistência à insulina causada pelos hormônios da gestação, aí sim, essa paciente vai precisar de tratamento farmacológico. E que o tratamento de primeira escolha é sempre insulina. Embora a metformina também se mostre segura para isso. Para controlar a resistência à insulina. Não sei se foi isso que você... Se eu respondi a pergunta ou se você tem alguma outra dúvida em relação a isso. Pergunta que eu te respondo aqui. Tá? Mas, em geral, é isso. O diabetes gestacional, ele foge do que é o diabetes tipo 2, o tipo 1. E tem outra questão muito importante que existe, e isso é comum, é que a mãe pode ter diabetes, mas ela não sabia. Ter diabetes prévio, né? A gente chama de overdiabetes. Que é um diabetes que foi diagnosticado no início da gestação. E isso significa que essa mãe tinha diabetes antes da gestação e não sabia. Então, são coisas completamente diferentes e tratamentos completamente diferentes. A glicemia tá de 90 de jejum, maior que 90. E maior que 140 pós-prandial de 1 hora. O 140 é 1 hora? Se for 1 hora, tá alto. Se for 2 horas, tá tudo bem. Então, é... Essa pós-prandial é jejum que você diz é o início da manhã. E o pós-prandial é pós-café da manhã. Ou você está falando de outra refeição, esse pós-prandial. Normalmente, a resistência à insulina no diabetes gestacional, ela é pela manhã, tá, gente? Isso por conta da influência do cortisol. 2 horas, tá? Então, em 2 horas, até que tá tudo bem, tá? Esse 140 seria preocupante se fosse em 1 hora. Lógico que se você conseguir diminuir um pouquinho mais, melhor. Mas, até que não tá ruim, viu? Esse 140 aí. Tá tudo bem. Mas, a glicemia de jejum de 90 tem que tentar abaixar um pouquinho mais. Maior que 120. Então, aqui, o que eu acho interessante, ela tá com quantos meses, em que semana, que idade gestacional tá essa mãe? Vamos ver que idade gestacional tá essa mãe. Porque, dependendo da idade gestacional, já é um caso de farmacológico, né? É importante olhar essa questão. Se o café da manhã tá maior que 120, é interessante o médico colocar aí uma insulinazinha pra essa paciente. 4 meses, então, ela tá bem no período aí. Então, eu acho interessante, Vanessa, você fazer um encaminhamento para o obstetra ou o médico endocrinologista. Porque essa paciente, talvez, precise de insulina. Monitore essa mãe com as glicemias de ponta de dedo, pelo menos por uma semana, pra você ver o parâmetro. Não veja somente uma glicemia isolada em um dia. Veja um parâmetro em 7 dias. Se esse parâmetro se mantém, aí eu acho importante você fazer um encaminhamento para o uso de insulina. E, logicamente, continuar o tratamento nutricional. É fundamental aí, tá? E é isso, meninas. Beleza? Acho que eu respondi as perguntas de vocês. Então, uma excelente tarde a todas vocês. E quando eu estiver em live, eu vou pedir um favor pra vocês, que eu esqueço. Que é convidar outras colegas pra gente trabalhar aqui na live. A médica retirou a medicação? Não achei uma conduta ideal. Não achei. Acho que é importante continuar utilizando. Que medicação que é? Acho que tem que rever isso daí. Glicemia maior de 120 no café da manhã é muito pro majestade. Muito. Por nada. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Obrigada pelas felicitações de dia do professor. Vocês que me honram com a confiança que vocês têm em mim. Um beijo!